Acho que algum feiticeiro Jogou uma praga qualquer sobre mim Sinto-me alucinado Sonhando acordado Algum sonho ruim Vejo os planetas que ele tiram Me deixo na noite de São Paulo E conforme a sua alma Voa cheia, conjunção astral A superfície da terra Exala um calor que me deixa febril Olhos refletindo Marte O caos do planeta está dentro de mim Surge tal fonte gigante No fim do horizonte Tendido a menina central Voa cheia, conjunção astral Imagina um espelho Um rio vermelho Que escorre de mim Como hipnotizado Só mais um cigarro Estou perto do fim Os nervos da flor da pele Eu por incerteza Demência e desejo animar Lua cheia, conjunção astral Lua cheia, conjunção astral Lua cheia, conjunção astral Lua cheia, conjunção astral Vem, quem me faz, sei lá Vem, quem me faz, sei lá Vem, quem me faz, sei lá Vem, quem me pedi sem me fale Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muito, muito, muito obrigado